Salve galera, salve cowboys, beleza, Lord Brian de volta com Red Dead Redemption 1 galera, fazendo a história do jogo, estamos aqui com o John Marston no rancho McFarlane, vamos ver ai aonde nós paramos, é uma série que eu aconselho vocês a assistirem desde o primeiro episódio, e para isso eu botei ai no link da descrição do vídeo, a playlist na ordem certinha desde o primeiro episódio, já que a gente está fazendo a história do jogo, você tem que assistir desde o inicio da história, estamos aqui com o John Marston, aqui está o nosso cavalo, o ébano galera, vamos entrar aqui no mapa, você é muito bem vindo, peço já o seu like se possível, e vamos agora galera, nos encontrar aqui com Nigel West Diggins, Por que? Porque a gente está planejando galera, atacar ai o Fort Mercer, porque o bandido Bill Williamson que a gente tem que prender, está lá dentro, os últimos episódios nós fomos atrás de uma metralhadora, munição para ela, a gente já conseguiu tudo isso, então vamos aqui ao marcar ai com Nigel West Diggins, está longe pra caramba hein, uma viagem longa, mas a gente vai conversando no caminho, Muito obrigado por estar aqui, aproveita ai para divulgar galera, os meus outros canais, eu tenho 3 canais aqui no Youtube, esse aqui é o canal do Lorde Brian, onde é muito focado em Red Dead, Red Dead Redemption 2 principalmente, mas a gente está fazendo aqui a história do 1, mas também temos outros jogos ai de mundo aberto, jogos bons, Também tem o canal do Conde Brian, um canal feito para jogos de sobrevivência, tá, sobrevivência animal, sobrevivência humana, você vai gostar, dá uma conferida lá, o link também está na descrição do vídeo, eu também tenho o canal Lorde Simulator, jogos de simulação, estratégia e gerenciamento, convido vocês também a me seguirem no Tik Tok, Lorde Brian Underline Channel, muito vídeo curto lá, de Red Dead Redemption e outros, eu pego um pouquinho do que eu tenho nos meus 3 canais e jogo lá no Tik Tok, galera, você vai gostar, o link está ai, Lorde Brian Underline Channel, é só clicar no link e me seguir, Olha o cara deitado ali ó, deitadinho, Vambora, descendo ai, essa rampa eu já perdi as contas de quantas vezes eu desci essa ladeira galera, que leva para o deserto né, É o principal, principal rota de entrada ai para o deserto, e ela já dá de cara para a cidade de Armadillo, A trilha sonora ai bem legal é do jogo né, Nascente Chola, Barulho esquisito hein, Barulho esquisito hein, Galera, existe um easter egg ai bem sinistro, que é a mulher burro tá, no Red Dead Redemption 2, mas o que será que tem no 1, se a gente for na fazenda da mulher burro? Eu acho que não deve ter nada, porque é, é o Red Dead Redemption 1, ele se passa depois do 2 na linha do tempo, então, a mulher burro não deve mais estar lá, mas a fazenda é aquela ali ó, vamos ali, dá só uma passada, É uma mulher galera, um esqueleto de uma mulher né, um corpo, um cadáver em pé, de uma mulher, só que ela tem a cabeça de um burro né, um esqueleto da cabeça de um burro no lugar da cabeça dela, e ela tá girando uma roda galera, um moinho, e o lugar é esse aqui ó, Só que aqui eu já não tô mais vendo nenhum moinho, é como se aquela fazenda existiu, as coisas meio que entraram em decadência e depois foi modificado e agora tá desse jeito aqui, não tem o moinho da mulher burro, E agora tem cavalo né, antes era uma fazenda totalmente abandonada, cheia de osso, ossada pra tudo que é lado, a ossada dos cavalos, muito esqueleto de cavalo pelo chão, no Red Dead Redemption 2, uma fazenda bem sinistra, Agora ela virou uma fazenda normal né, um ranchozinho bem pequenininho, normal, Então tá aí galera, agora a gente tá indo mais em direção ao Forte Mercer, parece que o confronto aí com os bandidos aí, o Bill Williamson, O John Marston tá cada vez se aproximando mais, Vamos aqui com o John Marston, Vamos aqui com o John Marston, Tá aí, estação Mercer, ai caramba, quase caí galera, nossa o bicho não deu curva não, A gente tá realmente chegando muito perto aí do Forte Mercer, perigoso esse lugar, Mas aqui a gente vai cair pra direita, a gente vai se afastar um pouquinho agora, Que isso aí que passou ali mano, Eita galera, é puma, Caraca, matou o cavalo irmão, Ó, coisa que não, Não tem no, no outro Red Dead galera, Caraca, tinha um cara, Opa, que isso aí irmão, O cara me matou mano, E atirou em mim, Caramba, o puma matou o cavalo cara, Isso é legal, isso não tem no dois, No dois tiraram isso, O puma não ataca cavalos, Esse cara aí me atirou em mim, Porque, eu não sei porque, Eu atirei no puma, Vamos folar aqui o puma, Tá, então a gente começou, Conseguiu carne de sussuarana, Pele de sussuarana, No, no, Ih, dá pra esfolar o cavalo cara, Vamos esfolar o cavalo, Bem, no dois galera, Tem toda a animação, De você abrir e cortar, Aparece a pele sendo tirada, Você coleta mesmo o material, Assim, é perfeito tá, No um, vem esse close aí, Com o cara enfiando a faca, Você não vê nada, E aí quando termina, O animal tá esfolado e tal, E a gente tá com os itens, No nosso inventário né, No dois, a gente tem que guardar mesmo o item, Tem que colocar no cavalo, O cavalo carrega pra você, Ele fica aparecendo, sendo transportado, As evoluções do um pro dois, São gigantescas tá, Mas tem muita coisa legal no um, Que eles, Não botaram no dois, Por exemplo, essa do, Da sussuarana atacar o cavalo, Achei legal, A doma de cavalo também, Aqui a gente tem que ficar mais se equilibrando né, Tomar cuidado pra não desequilibrar, E cair do cavalo, É mais difícil, No dois ficou mais fácil, Eles tiraram isso, Então tem algumas coisas no um, Que são melhores que no dois, Mas de uma forma geral, Quase tudo no dois é melhor, Batindo os arbustos, Vamos ver, Esse Nigel West Dickens aí, Esse cara tá, Se escondendo longe hein, Rocha Repentance, Essa rocha aí ó, Esse rochedo aí, Repentance, Que nome estranho, Parece nome em francês, Repentance, Acho que é isso mesmo, E aí galera, Estranho, tem umas, Tem umas torres aí, Será que é bomba de petróleo, Que que é isso aí cara, Plainville, E é aqui que a gente chegou ó, Estranho demais aqui, E ali já é vista pro México, E tá aí aí, Os remédios aí, Que o charlotão vende galera, Cadê o Nigel West Dickens, Tá ali, Aqui estão os produtos, Que ele vende ó, Tá aí, Nigel West Dickens, Elixir, São os Elixirs dele, Ali tá a carroça dele, E ele está aqui galera, É uma, É bomba de petróleo ó, No 2 não tem, Não existia ainda, Acho que talvez essa tecnologia, Ou não tinham descoberto o petróleo ainda, Parece que agora, O petróleo foi descoberto aqui nessa montanha né, Então virou aí um acampamento aí, De extração de petróleo, Bem legal hein, Vamos agora aqui ó, Na marca do X, E vamos ver o que tem pra gente aqui, Velhos hábitos, Olha aí o cavalo, Olha aí o cavalo, Olha aí ele aí ó, Parece que ele não te viu ainda, Não seja tão infantil, Vamos lá senhor, Eu imploro você, Ok, 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 Então eu fiz alguns erros inocentes, Quando nós nos conhecemos, Mas meu plano ainda é somente, Together nós podemos conquistar, Se não o mundo, E certamente, Bill Williamson, Mas primeiro, Você quer que eu te faça um favor? Oh, Você ouviu minha mente, Eu só posso deduzir, Você está tomando meu tonic, senhor, Como ensinado, Isso pode dar o mais ordinário De inteligência, Um maravilhoso conhecimento! Eu vou dar você conhecimento, Eu vou te mostrar o que seu coração parece, Por favor, senhor, Esse show de petróleo não é nada além de engraçado, Pensar por um momento, senhor, Pensar! Eu estou pensando sobre o quanto tempo você está gastando! Sis, Ssssss... Hum... Uh, she, Ssss, Ser, Ssrs, Ssrs, Amaboutir parapriorajáción Alstoreiro, A копioκεire initially A direção canta de becairás Para você são móveis Eles estão firmados, Mas senhor, Então vamos ver o que vai rolar aí galera Mais uma pilantragem desse cara que fica vendendo aí Esses tônicos dele aí que não serve pra nada Passando todo mundo pra trás É um baita de um pilantra esse aí E aí, o que vai rolar? Misture-se com o público Até o início da demonstração Então mais uma pilantragem galera Tá aí o ébano E tá aí os trabalhadores aqui Mais uma pilantragem aí Quem sofre de lumbago é o tio Opa Opa, bom Eita, tá retirando o cara aí Uma retirada estratégica Eita, bamba Vambora, vambora Eu não vou matar ninguém não Por causa desse puto Charlatão mesmo Vambora Acho que eu vou ter que matar Não vai ter jeito galera Por sua causa eu vou ter que matar gente Aqui Eita, pô Olha o chapéu meu tio Não! 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 Você está errada! Ei! Seja! Respeita a ciência! Mais um! Carrega tudo! Carrega tudo! Um puma ali do lado, mano! Caraca! É muito exagerado, galera! Eu matei umas 20 pessoas já! Onde que isso ia acontecer, cara? Por causa de um maluco que vem de... Eita! E ferrou! Pronto, explodimos tudo aí! Excelente, cara! Agora, vamos fazer o Ace do Cueva Secca! O que é que esses maluco que esperam? Eles não são maluco? Bem, isso não é o que você já prometeu. Cadê meu cavalo? É, Banu! Eita! 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 Você nunca vai dar a ciência! Choc! Mais! Tem mais gente querendo ser cancelada aí! Matei o cavalo, pô! Pronto, foi! Caramba, galera! Acho que foi uma das missões que eu tive que matar mais gente! E é uma das mais bobas, cara! É um cara que tá vendendo a LX só! Não era pra ter tanto cara parecendo uma quadrilha! Como se eu estivesse enfrentando aí o líder dos Deolobos! É, muita gente, cara! Tem mais! Olha o ébano aí! Coiote! Podemos parar numa região aí... Diferente, hein, galera! Será que é aquele casarão que tem perto de Thumblyweed? Eita! Ah! Aqui eu tive que apelar! Tô tentando não usar o olho da morte! Tá quase lá, né? Acho bom, porque eu já matei cinquenta pessoas! Uma grande diferença do 1 pro 2, galera, é que no 1 é tudo mais exagerado! Exagerado! É muito exagerado! É muita ação! E é mais banal! Tem muita preparação! A história não é tão redondinha! É tudo meio desproporcional! É tudo meio desproporcional! No 2 é tudo mais parecido com a realidade! Isso é mais real, mais interativo! Tem mais a ver com a história! 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 O que você fez aqui? A história! A história! A história! O que você fez? o exótico de elixir exótico, não a cavaliária do US. Me desculpe se as coisas levam tempo para se preparar. Como eu falei, meio banal. E já vou de daqui mesmo fazer a missão com ele. Vamos de novo com Nigel West Dickens. Vamos ver qual é. Qual a ideia cocô que ele vai ter agora. Acabou de me ver, palhaço. Não está nada pronto ainda. A metralhadora deve estar dentro da carroça. Eu só posso presumir que você não tenha gostado dos benefícios de uma educação clássica. Então, eu não vou tomar umbrage se algumas das minhas ilusões saíram em sua cabeça, senhor. Eu não vou pretendendo entender você, mas eu vou tentávamos fazer você entender eu. Você vai fazer isso agora ou eu vou colocar um pedaço em você e vou continuar com o meu dia. Por favor, eu sabia que você era um homem violento, senhor Marston. Mas eu não pensei que você era um estúpido. Nós precisamos de dinheiro para afetar minha carroça. Para tornar um veículo simples de transporte em algo mais subterrâneo. E eu vou te dizer como nós vamos ganhar, ele disse Cash. Agora eu sei que você morreu muito bem. Então, venha, senhor. Você vai ter uma corrida de cavalo aí. Segue-me, Johnson. Ah, de novo. Lá vai ele, de novo, na carroça dele. Ah, eu não vou na carroça dele. Eu vou seguindo ele. Bora, então. Então, como você está, João? Ok, todas as coisas consideradas. Espero que nós possamos atravessar hoje. Sem entrar em outra armada de seus clientes satisfeitos. Em seguida e em seguida. Eu não vou deixar a estúpida do proletário do proletário deralhar minha chamada e a vida. Nada de estúpida sobre isso. Eu diria que eles te veem bem. Ah, antes o conhecimento chega, meu querido. Tudo bem. Todo mundo sabe que você é tão frio que o chão do chão do chão do chão, Wes Dickens. Eu resisto essa implicação, John. Eu não adorava. Eu estava dizendo. Se você é um trabalhador tão sucessivo, cara, o que você está fazendo vivendo em uma caverna? Delightful Dickensian, não é? Se você dizer assim. Você é familiar com o conceito de filantropia, John? Eu estou surpreso com você. Eu não vou fazer nada disso para mim, John. Eu não sei o que é isso. Você é louco, velho. Você parece que me esquecer que eu tenho parte da sua charada ridícula. Qual é a sua corrida? Foi bastante uma corrida, John, não é? Nós não temos ido tão longe. Não, eu quero dizer nós. Fridgewood Farm, Captooth Freak, Plainview. Nós fazemos bastante um time, você e mim. Brains e brawn. Nós devemos considerar uma parceria permanente. Essa parceria termina logo que eu tenha Bill Williamson. Eu aprecio a sua ajuda. Mas eu estou quase chegando com todos os seus esquemas. Você precisa perceber o que está acontecendo aqui. Eu sei, John, eu sei. Apenas venha essa corrida e a gente estará prontos. Então vai ser uma corrida de cavalo. Vamos embora. Tem que ganhar essa corrida para conseguir o dinheiro para ele terminar de preparar a carroça dele que vai fazer parte do plano para atacar o Forte Mercer. Provavelmente a metralhadora vai estar lá dentro, galera. Dentro da carroça. Não sei. Alguma coisa desse tipo. E está aí, galera. Chegamos nesse lugar aqui que já tem uma pinta de construção mexicana, apesar de estar no lado americano ainda. Vamos dar uma olhada aí no mapa. Olha só. Refúgio. Rats Killer. Killer. Rats Killer. Negócio desse. Tumbleweed. A gente está, na verdade, acima de Tumbleweed. A gente está... Eu conheço essa fazendinha. Teino 2. Exatamente. Exatamente do jeito que ela é. Está beleza. Está igualzinha. Vamos embora. Olha. Só não sabia o nome. Consigo um cavalo para competir. Não pode ser o meu, não? Será que eu vou... Será que se eu entrar com o meu cavalo... Eu vou com o... Eu vou com o Ébano. Eu acho que se eu for montado eu vou competir com o Ébano. Eita! Calma. É, é isso mesmo, galera. O Ébano serve. Vamos lá, Ébano. Primeira corrida nossa aí, hein. Eu vou largar em último. Jogar pedra, esfregar cacto. Laçar pescoço. Nada disso. Valeu. Ó. Vai, 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 vai. Termina a corrida em primeiro lugar, hein. Ó. Peguei uma velocidade boa aqui. É, precisa de mais velocidade. Não está fácil, mas... Começamos já. Fazer a nossa parte. Vambora. Caramba! Sai da frente! Sai! Sai da frente! Sai! Sai que o John Master é chapa quente! Vambora! 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 Eita! Que isso! O que que houve aqui? Exagerei! O cavalo sentiu! Vamos! Começamos! Vamos! Sim! Vamos! Vamos! Boca! Vamos! 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 2! 1! Passamos por Thumbler Wild, essa aí é a ponte de entrada de Thumbler Wild. Passei, passei e aí achei que tava errado. Caramba, esses caras aí da frente são bons corredores. Vamos lá, passando por eles. Passei, passei, passei. Caramba, que porra esses caras Vambora, vambora Agora sim Bora, bora, bora Uma baita de uma corrida, corrida enorme Só que agora a gente tá botando Distância boa, olha aí Agora foi Ai caramba, quase caí Tem que virar aqui Olha aí Botamos uma vantagem boa Tem que virar ali Olha os caras comemorando ali O barulho da torcida Corrida enorme, enorme Vamos que vamos Vamos que vamos Corrida gigantesca Tô ali monitorando pelo mini mapa Acho que a gente tá voltando pro ponto de partida Já tá no fim, eu acho Exatamente Vamos chegar Tá aí Local Tá ali ali a de chegada E... John Marston Com muita folga Muita folga Ele conquistou Hehehe Que fantástico Especial, John Vamos tomar um momento Para bascar na glória De nossa vitória Temos suficiente dinheiro Agora? Tudo bem Tudo bem Sim, uma vez Seth e o Irish Há furnizu O seu lado do barulho Eu acho que Nós deveríamos estar prontos Quanto um equipe Nós nos reunimos Não você acha? Um punko Um roubo E um droga Como as coisas possíveis vão errar? Então tá aí Realmente são três Lixos Bem, parece que ele conseguiu a graninha dele, galera E tá aí salvando Está salvo O dinheiro nosso aumentou bastante Temos 790 Nossa fama aumentou mais ainda Não para de aumentar E é nesse cenário incrível Que eu vou encerrando o vídeo de hoje Fizemos aí mais duas missões Da história Do jogo Red Dead Redemption 1 Lembrando que eu estou fazendo aí Uma série imersiva aí No Red Dead Redemption 2 É... Em modo realista, tá? Onde eu só tenho uma vida E eu tenho que... Sobreviver Começo sem dinheiro Sem arma Sem nada Tá rolando aqui no canal também Uma série bem bacana Aproveito para convidar vocês A conhecerem meus outros canais Canal do Conde Brian Jogos de sobrevivência Canal do Lord Simulator Jogos de simulação Estratégia e gerenciamento Link na descrição do vídeo Para os canais E me siga no TikTok Lord Brian Underline Channel Olha aí Aparecendo aí a imagem O link tá na descrição do vídeo Muito obrigado a todos Um grande abraço Até a próxima E valeu Cowboys Fui Tchau 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 Tchau